Ele é um guitarrista brasileiro que está vivendo na Finlândia. Eu vou conversar em finlandês com Kiko Loureiro. Kiko, você é casado com uma finlandesa ou não? Exatamente. Você está há quanto tempo na Finlândia? Eu estou há uns dois anos, indo e vindo, Brasil, Finlândia. E já fala finlandês? Só o que a gente consegue memorizar com as palavras mais estranhas ou situações bizarras que tem nas palavras. Por exemplo? Por exemplo, puta, teta. Puta quer dizer o quê? Árvore. Então eu falo para a minha filhinha, abraço uma árvore, abraço uma puta. Ô, teta. Teta é o quê? Chá. Uma teta com leite, por exemplo. Um chá com leite. Quero teta. Exato. Mas é teta. Puta. Teta. Tipo moca. Tipo... Moca. É, tipo São Paulo, bem paulista. Ah, tem porra. Por exemplo, andar do prédio tem lá, segunda porra, terceira porra. Imagina o cara que mora na décima porra. Deve-se ficar exausto. E... Ah, tem várias horas aqui. Cu, que é lua. Ô. Cu. E olhar para a lua, como é que é? Katsoku. E teve uma amiga, um amigo meu, guitarrista, que apresentou a mulher dele um dia e falou, ah, você que é minha mulher? Pau-cu. Pau-cu é o nome dela? É o nome dela, é o nome dela. Pau-cu, não sabia se era nome ou se era um mapa. Ah, qual é o sonho? Tem aqui outro também, é? Ah, tem vários. Nú-cu. Nú-cu. Para dormir, tem que falar para a minha filhinha. Nú-cu. E é tudo para a filhinha, a menina fica aprendendo essas obscenidades. Papai, fala para mim, como é que é? Nú-cu. Nú-cu. A sua mulher fala português? Está falando, fala um pouquinho assim também. A gente fala inglês, fala inglês. Vocês falavam inglês quando se conheceram? É, lá na Finanze todo mundo fala inglês, né? É, como na Suécia, Noruega, todo mundo. A segunda língua é inglês. Eles defendem muito a língua deles, né? Palavras normais como telefone, que em todo mundo é telefone, telefone, alguma coisa assim. Lá é pu-re-lin. É o quê? P-re-lin. P-re-lin. É um país, eu vou me mudar para lá porque só pensam nisso. É impressionante. Se não é porra, é cu, se não é cu, é porra. Ou então é nu-cu. Exato. E você só aprendeu isso também. Estou com o cu, que é o mês de maio. Estou com o cu pegando o frugo. Aí já é mês de junho. O que é que você foi parar na Finlândia? Me conta. A gente tocou com uma cantora finlandesa. Fui convidado para tocar com a cantora finlandesa, Tária Turunen. Tária? Turunen. Tária, Tária Turunen. Tária Turunen. E aí, ela era tecladista do grupo. Eu conheci na fazenda turnê com ela. Mas não é? É com quem você casou depois? Não, não. É tecladista do... Pianista tecladista do grupo que a gente estava. Então, estava eu de brasileiro. Tinha um baterista americano, Mike Terrana. Estava o Togo Wimbich, que é do Living Color, no baixo. Tinha a minha mulher hoje, Maria Imoniemi, que era tecladista do grupo. A gente se conheceu fazendo a turnê. Aí você acabou indo para a Finlândia. Exatamente. Você é o primeiro guitarrista brasileiro a merecer uma matéria na Guitar Player, que é a Bíblia dos guitarristas. É, a guitarra... Existe essa revista em português, mas a revista americana é super conceituada, né? E me colocaram lá algumas páginas, assim... E na Finlândia, como é o nome dessa revista? Não diz, não conta, não conta, pelo amor de Deus. Eu quero ouvir uma palhinha aqui. Ah, vamos lá. Cadê o... Está aqui o seu guitarra? Está aqui atrás, né? Está aqui? De guitarra? É o violão, não? É, tem violão, tem guitarra. Você que escolhe. O que precisar. Pode ser um violão? É bom. Eu também gosto muito de tocar samba, apesar da minha cara de roqueiro. E gosto de compor samba também. É uma palhinha com o Derico? É. Eu chamei, convidei o Derico para... Então, seja o que Deus quiser. Tem... Quem te autorizou a sentar aqui? Ao lado do convidado. Vamos lá. Eu também gosto muito do convidado. Eu também gosto muito do convidado. Eu também gosto muito do convidado. Muito bem. No quinto bloco do programa vai haver aqui um duelo, um encontro... Desafio. De um desafio de guitarra entre o Tomate e o Kiko. E eu estou vendo que a guitarra... A guitarra não pode ficar aí deitada... Tem a guitarra que está ali. Falecida aí atrás. Falecida. Vamos pegar a guitarra... Para ouvir uma canjinha aqui... O que que é? Qual é? Fazer o que? Um... Escolhe você. Fazer um... Uma das maiores influências do time. Vamos lá. Uma das maiores influências do time. 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 Um... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso falar sem maldade nenhuma É meio Brasil-Argentina aquela coisa É, pois é Aliás, está aqui o Palácio que vai confirmar isso daqui a pouco Mas eu, quer dizer, o que eu falei foi na realidade é um elogio Porque... Sim, é impressionante a cultura lá que tem, a educação, né? Assim, você vive ali, você sente a diferença Eu acho que todo brasileiro, todo político brasileiro Devia ir passar um tempo na Finlândia, na Suécia Para ver como... Mas é muito frio É, é muito frio Mas como funciona? Um país pode funcionar com igualdade Mesmo no frio E, enquanto isso, a Bárbara Gansa, que é muito mal educada Está mandando texto e-mail Está mandando mensagem E olha, não é nem uma... Ela está anotando as palavrinhas Não, não é nem mensagem pelo Plim Plim, não Está mandando coisas Ah, é... Aquele gordo, viado, está falando aqui, não sei o quê É que eu estou vendo um mencionário finlandês aqui Está falando o que é pau no cu Não, é, falta de... Pau no cu Pau no cu do Van Halen, está escrito aqui Não é mal educada? É traduzindo, não sei o que está dizendo É o nome de um samba finlandês O que é seu está guardado já Estou meio falando, não sei o quê, da credibilidade do jornalista Se ela é jornalista Eu contei uma história verídica para ela Ah, é sacanagem E fica agora lá, assim, ó Desculpa, desculpa Testando Não, é Uma falta de educação Uma moça que eu sei que foi bem educada Eu sei disso Conheço Conheço desde o pai dela Então eu sei Mas não adianta Você vê que a rebeldia é mais forte Ah, estou aqui no programa do Jô Fica falando merda o tempo todo Voltando para a mulher finlandesa que dizem que é linda Como é que são as mulheres no correio finlandês? É, tem a carteira, né Que leva, que são geralmente super bonitas Porque elas estão todas vestidas com roupa de ginástica, né Porque elas têm um molho de chaves com todas as chaves de todos os prédios do bairro, das ruas E elas vão ali Para entrar para poder... Ela entra e vai deixando as cartas Tem uma chave para cada, vai entrando em todos os prédios Então geralmente elas estão todas de tênis e calcinha, calça de laica Calcinha também, né, claro Mas... Ah E são lindas geralmente E então, quer dizer, o e-mail não é muito usado lá Ah, mas... Essa falta de educação de ficar mandando... SMS Lá não tem, lá tem que vir uma moça gostosa e entregar Como é que se fala correios lá? Ah, isso é fácil, posti Posti É, isso é fácil Ah, isso não tem graça, posti A não ser que sejam lá na lua Chegou uma coisa na lua Posti cu... Ou no segundo andar, né, sei lá Ah, é, como é? Porras Porras Exatamente, exatamente Qual é o sonho de consumo do finlandês? A gente tem aquela casa de madeirinha, né, com lareira e tal Uma sauna Que eles chamam de moque Na beira do lago Mas o interessante é que o lago fica fechado Fica congelado há seis meses, né Então eles compram um barco que fica lá parado, né Seis meses congelado E... Aí você vai nessas casas com os amigos Toma cerveja dentro da sauna Obviamente todo mundo pelado E aí sai, vai mergulhar no gelo Faz um buraco no gelo, né A galera lá E mergulha Essa é a graça do... Eu não vi tanta graça Mas esse é o sonho de consumo da galera E você já fez isso, não? Eu fiz no verão, que é frio Eu fiz, estava frio também Mas pular no gelo, assim, eu não tive coragem Não tive mesmo Acho que eu nunca vou fazer E a sua mulher? Ela falou que já fez Já? Já, mas... Sei lá É engraçado, a gente vê Tem os ursos que fazem O clube do urso Que faz uma coisa dessa Sai todo mundo no inverno Pra pular dentro da água E pula Não, faz bem, né Fala que faz bem Faz Faz muito bem Pesca, né Aquela coisa de... Tirando os que morrem, né E ficam já lá Depois não dá pra sair pelo buraco Fica lá gritando Ah, cadê o cu? Cadê o cu? Mas tem muito acidente Tem acidente mesmo Que os caras saem pra pescar E que o gelo quebra E aí... É, isso é terrível Tem acidentes, assim Bom, eu conversei com o Kiko Loureiro Que volta Ele volta no final Tem que receber várias mensagens Que a Bárbara Argancia mandou Pra ele aqui Eu trouxe de presente um... Desculpa Uma... Porque lá a graça total é beber, né? Ah É beber álcool pra aliviar Sim, claro Eu trouxe de presente uma vodka Pra ti Poxa, muito obrigado Sim, uma vodka típica de lá Que a gente bebe basicamente todo dia É? É de leve Deixa eu ver, Alex Tá aí? Tá aqui, senhor Já servido? Servido, então? Koska em corva Maravilhoso Como é que chama? Koska em corva Koska em corva É Falando nessa coisa de palavras diferentes Por exemplo Curva Em polonês, em russo Sabe o que é curva? Não É puta Olha aí E duas putas polonesas Foram pro Rio de Janeiro Pegaram um ônibus Aí de repente o ônibus fez uma curva fechada E o motorneiro gritou Olha a curva! Elas falaram Já fomos reconhecidas aqui Olha só Koska em Nossa, tá geladinho E você bebe isso? Tem que ser gelada, né? Tem, claro Você bebe? Sim Então, escol Kips Hein? Kips 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 Bárbara Kips Ela já kipou demais na vida Chega Mas isso não é vodka mesmo? É bom, né? É bom E é melhor do que vodka, eu acho É verdade, muito obrigado É bom, é bom mesmo Koska em cor Não é à toa que os caras bebem pra caramba lá, né? É, ainda mais no frio Ô Alex Eu vou levar pra casa isso Vou deixar aqui não Ahn, espera só um instante Marca, né? Pode levar É porque é engraçado É porque tem um fenômeno aqui de evaporação Tô brincando Seria incapaz de fazer isso Tá aqui o CD, muito obrigado Novo álbum gravado na Finlândia Pode ver minha cara de Sofrendo Frio Menos 5 pra tirar essa foto da capa Mas tá bonito, tá bonito aqui Você é um rapaz bonito Branco, né? Falta de sol É, branco Sounds of innocence Mas isso não tem a ver com a falta de sol Porque você é muito branco mesmo, né? Bom, lá nem tanto, hein? Lá eu sou meio... É morenão Escoirinho, é Lá, né? Eu sei que, por exemplo, olho preto na Rússia É um puta sucesso Não, é As pessoas param, você é uma mulher de olho preto Ah, então... O problema é que elas falam Ah, você parece o Bambi Aí não é legal Falam que você parece o Bambi É, porque a referência de olho escuro, assim, pra eles é o Bambi Aí falam Não, não me chama de Bambi, por favor Que no Brasil, Bambi é outra história Aí... Entendeu? Mas pra eles é um elogio Eu não me incomodo se eu for pra lá Uma moça me chamar de Bambi Eu digo Vem, vem aqui, vem conhecer o Bambi Aí o cara já fala uma grossura, né? Deixa eu te apresentar o Bambão Mas tá legal E tem show também Dia 24 de março em Belo Horizonte Dia 27 em Salvador E dia 29 em Maceió Isso, tem mais shows Pode entrar no site Kikoloreiro.net Kikoloreiro Kikoloreiro.net Isso, vários shows aí Marcados Mais ainda A gente ainda tá... Olha, volte sempre No final a gente já vai ter o Brasil Vem você Muito obrigado Dá um beijo nas carteiras lá Tranquilamente Daqui a pouco a gente volta Aplausos Aplausos Aplausos